Meu filho conseguiu um emprego falando pro chefe a verdade, disse que precisava do emprego porque não queria mais depender do meu dinheiro, ó lá. Você já foi contratado depois de mentir alguma coisa no seu currículo? Fui trabalhar de atendente em uma loja de calçados, falei que sabia operar caixa, chegando lá o computador tinha quebrado e eu dei graças a Deus. Passei nunca que eu sabia operar caixa, tomei um curso fuleiro há mil anos atrás, nem lembrava, graças a Deus, até eu sair de lá, meu patrão nunca descobriu que eu não sabia. Passei três anos e pouco lá, anotando no caderno e batendo na calculadora, e ele nunca consertou o computador. Três anos e meio. Ah, é de lei, né? Falei que sabia tudo de Word e Excel, na verdade não sabia nem fazer uma planilha. Eu disse que tinha curso de Excel e pediram pra eu fazer uma planilha na hora, é verdade, eu assisti uma aula três minutos antes de chegar minha vez. Falei que sabia inglês avançado, fui fazer o teste, chutei tanto que a empresa nem me deu mais notícias. É que saber inglês é uma coisa, né amiga, agora inglês avançado. Meu irmão foi para uma entrevista, e o entrevistador perguntou se ele faltava, ele respondeu, só quando estou cansado. Sincero, contratado. Meu marido disse que dirige a caminhão, foi contratado e no outro dia mandaram ele pra São Paulo, virou motorista na força, força do ódio. Hoje é um excelente motorista, os amigos chamam ele de tubarão, gíria de caminhoneiros. Quer dizer, motorista bom, hein? No meu primeiro emprego em hospital, passei nas provas, e quando foi no segundo dia da entrevista, a primeira coisa que falei foi, não sei de nada. Mas aprendo, fui contratada, mas a coordenadora pegou o ranço da minha cara, porque não abaixava a cabeça pra ela, e me tirou a sinceridade. Tata pau.